e aí pessoal beleza eu voltei aqui com a parte 7 mas antes de mais nada se inscreva aí compartilhe comenta e deixe o like beleza desafio é matar todos os inimigos sem levar nenhum hits vamos lá segura tentativa bom e é isso pessoal ligado pela presença mais uma vez não se inscreva aí compartilha deixa o like e comenta até daqui a pouco uma parte 8 beleza até a próxima e fui